Olá galerinha, vocês estão bem? Comigo tá tudo maravilhoso, graças a Deus, tá tudo ótimo. Passando aqui pra registrar mais um conteúdo, galera, tô aqui na roça, né, junto com esses animais, junto com o gado aqui, coisa maravilhosa, com bênção, né, tava sumido do canal aí, mas graças a Deus Tô retornando aqui, passando pra fazer esse vídeo maravilhoso pra vocês, mostrar um pouco aqui da roça, né, tô aqui enchendo o pocho aqui de água com o gado, né, aí tô aqui, galera, tô por cá, né, junto com os animais, eu amo pra junto com os animais, eu gosto, né, não tem coisa maravilhosa porque você tá sentindo a presença, né, a energia positiva, uma energia boa, né, que é dada pelos animais, galera, isso é maravilhoso. Aí tô por cá, galera, né, graças a Deus, tô em paz, graças a Deus, né, só gratidão, só agradecer a Deus pelas maravilhas, pelas boas obras que o Senhor tem feito na minha vida, espero que com vocês também não seja diferente de a minha, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês, né, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de vocês, né, galera, que o Senhor possa estar abençoando todos vocês, toda a família de vocês e possa estar realizando os sonhos de cada um de vocês, né, galera, é só gratidão, né, só tenho a agradecer a Jesus, só tenho a agradecer a Deus com Deus e agradecer a todos vocês, meus seguidores, né, um forte abraço, que o Senhor Jesus possa estar derramando bênçãos na vida de vocês, na família de vocês, né, grandemente. É isso aí, galera, continua aí me ajudando aí, fazendo crescer o canal, dando aquele curso, né, isso é gratificante para mim e que o Senhor Jesus possa estar abençoando todos vocês. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora na Tua presença, em oração, para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelas maravilhas, pelo Teu cuidado e pela Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da minha família, da minha casa, da minha vida, dos meus negócios, Pai. Que o Senhor possa estar aí, com a Tua mão santa, poderosa, e nos guardando, e nos livrando de todo o mal. Que o Senhor possa estar afastando de mim toda a energia negativa. Que o Senhor possa estar afastando de mim, Deus, toda a obra do mal, toda a obra que venha me trazer coisas ruins, que o Senhor possa estar me livrando, me afastando, Pai, dessas coisas ruins, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também quero Te agradecer, Senhor, pelos meus seguidores que o Senhor tem colocado, Deus, para estar me ajudando, me apoiando ali, Senhor, no YouTube. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar afastando a vida deles, a família deles. Que o Senhor, Deus, possa estar abençoando, que o Senhor possa estar lidando eles de todos os maus. Que o Senhor, Deus, possa estar fazendo coisas maravilhosas na vida de cada um deles, que me segue, que me assiste, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar fazendo grandes obras, realizando sonhos, trazendo coisas maravilhosas na vida deles. Que o Senhor, Deus, possa estar derramando bênçãos sem medida na vida de cada um dessas pessoas que me assistem, que querem o meu bem, que me apoiem, Senhor. Obrigado, Deus, por cada um deles, Senhor, que o Senhor tem colocado, Deus, como o meu seguidor, né, cada membro desses daí que esteja aí me seguindo, porque todos eles, queiram ou não, agora são, faz parte da minha vida, do meu dia a dia, Senhor. Obrigado, Senhor, coloco cada um deles e a família deles, Senhor, debaixo da Tua divina e santa e poderosa proteção, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa fazer grandes coisas na vida de cada um deles, assim como o Senhor está fazendo na minha, o Senhor possa fazer na vida deles. Que o Senhor possa estar livrando eles de cada coisa ruim, Pai. Que o Senhor possa estar livrando cada um deles dos perigos, né, que o Senhor possa estar arrancando coisas ruins da vida deles e colocando coisas boas, né, energia positiva, Senhor. Assim como o Senhor está fazendo comigo, que o Senhor possa fazer na vida de cada um deles. Desde já, já quero Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Por tudo mesmo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem me dado e tem me concedido, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser Teu Filho, Deus. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Já quero Te agradecer desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Termino esse vídeo aqui, pessoal, com essa oração maravilhosa, com essa energia positiva. Que o Senhor possa estar guardando vocês, que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês grandemente. Assim como Deus está me abençoando, eu também desejo e peço ao meu Pai que abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero agradecer a cada um que esteja aí me assistindo. Que deixe o like, que possa estar compartilhando e me dando aquela energia positiva, galera. Em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus possa estar afastando de mim aquelas pessoas do mal, essas pessoas que não querem o meu bem, que só criticam, que só falam coisas que querem nos derrubar. Mas comigo é diferente, galera. Comigo eu tenho Deus no coração. Tenho vocês para me apoiar. E vamos seguir nessa aí, galera. Em nome de Jesus. Deus abençoa cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Um cheiro no coração de cada um. Que Deus abençoe. Que Deus proteja cada um de nós. E que o Senhor esteja com a sua mão poderosamente estendida sobre nossas cabeças. Nos livrando de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um cheiro no coração de todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.